No vídeo de hoje a gente está aqui na criação do meu amigo José Nildo aqui em Monte Alegre, Rio Grande do Norte se você é novo, está chegando agora aqui no Conexão Animal não me conhece, meu nome é Jano Dantas hoje a gente está visitando a criação dele aqui agora olha que Pietran diferenciado olha a cor desse animal, tamanho dele, o comprimento então hoje eu vim aqui filmar os animais dele aqui mostrar para vocês aqui a criação dele e deixar esse reprodutor aqui estar disponível tem um reprodutor aqui e um reprodutor e uma matriz por enquanto disponível mas depois ele vai colocar mais animais à venda aí que aqui quem toma de conta no momento é a mãe dele que está em São Paulo então ele quer dar uma diminuída aqui nos animais então olha que coisa linda esse reprodutor bem manso um tamanho, uma cor aí diferenciada essa matriz aqui pessoal dele está disponível à venda a matriz bem jovem não foi nem coberta ainda mas já está no peso aqui de ser coberta está com um médio aqui de 140 kg tranquilo já está no ponto aqui de ser coberta tem uma mestizona de Pietran aqui bem pertinho da cria não é não? como é teu nome? Jean Jean? Jean? ela está perto da cria Jean? Jean? vai dar um bocado de porquinho olha está bem pesadona aqui tem outra bem pesadona como é que é o nome Jean? Peppa é Peppa é o nome dela e como é o nome daquela outra presa que a gente estava filmando? é galega sim, é galega pronto, show de bola aqui está mojado também pessoal olha pessoal que coisa linda os filhos desse reprodutor olha a cor dessa feminha aqui dessa outra aqui tudo filha desse reprodutor que eu mostrei aqui top de linha os animais eu gostei muito dele aqui e eu trouxe até minha meia clara isso aqui para dar uma olhada nele dando certo aí ele vai olhar para a vizinha e minha casa ele vai olhar para a criação da minha meia clara se Deus quiser olha os gans sinaleira bonita aí os gans sinaleira galinha aqui tem paturi aqui ó aquela criação boa de fundo de quintal galinha caipira tem os porcos tem outros aqui ó agora eu disse a ela ela é aqui com esse comedouro é familiar esse comedouro aqui é o que eu vendi aqui eu nem sabia que ele tinha comprado um comedouro a mim acho que foi quando ele estava de férias por aqui ele foi lá em casa e comprou aí um comedouro a mim esse comedouro aí a ração dessa aqui ó automaticamente aqui por baixo acho que ele estava colocando ração molhada mas ele desce a ração seca aí o animal vai comendo e vai descendo a ração aí daqui dá para ver melhor o tamanho dela olha o tamanho da matriz aí essas outras ele também vai botar disponível só que ele vai esperar parir essa e essa aqui também vai ficar disponível mas só que ele vai esperar parir ainda preocuparia que vai que vai vender pessoal é o seguinte para quem quiser aí também agendar animais comigo o agendamento está aberto vai estar aberto agora o agendamento para você também que vai começar aí sua criação não sabe como fazer a gente tem um projeto aí que vai todo o sistema de manejo vai parte de ração vacinação todo o sistema de manejo a vacina que a porca mojada tem que tomar ração do porquinho novo ração da porca gestante ração aí para a porca que está dando leite todo o sistema de ração e vacinação vai completo aí a gente tem projeto de 5 matrizes no reprodutor 10 no reprodutor 20 2 reprodutor tem o projeto aí no tamanho que você quiser tá bom e o agendamento aí como eu falei está aberto quem quiser agendar aí para os animais pegar lá em casa Pietran Pietran Conduro que também tem F1 tá aberto tá bom então pessoal esse é o maior vídeo que a gente está fazendo aqui espero que vocês gostem um forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser